A relação do Gertney com a sanfona vem desde o início da adolescência. Eu comecei a ter o contato com 13 anos, foi mais ou menos um ano, um ano e pouquinho até. Eu comecei a tocar para ganhar os primeiros 20 reais, digamos assim, na minha época, era esse daí, o cachê. Eu comecei a sair para tocar lá em Corumbá ainda, tocando uns botecos, tocando com um, com outro. E assim foi indo, até o desenvolvimento foi completo na música. Há 12 anos, veio o convite para ele se mudar de Corumbá para Campo Grande e tocar na capital com um grupo famoso. Eu sempre fui muito fã do Grupo Zíngaro, o Grupo Tradição, e em 2012 eu tive o convite para participar do Grupo Zíngaro. O convite do meu amigo Tiago, que na época era batera do grupo, e ele me convidou para vir para Campo Grande e fazer parte do grupo. E eu não pensei duas vezes, já arrumei minhas malas, dois dias depois eu estava aqui na cidade já. Depois ele passou a tocar com outros artistas e viajar bastante. Foi com a Paula Márcio que eu consegui viajar o Brasil inteiro, por quase quatro anos também. Tive a oportunidade de ir em vários outros programas de TV, nacionais também bem conhecidos. E desde então eu fiquei nela, nela por quase quatro anos. Depois eu fiz parte de um outro grupo bem conhecido aqui da cidade também, que é o Grupo MDO, Mensageiros do Oeste. Mas veio a pandemia em 2020 e os shows deram uma parada. Foi aí que o Gertnessy reinventou e foi trabalhar como técnico em internet, fazendo instalações. Foi nesse momento que eu me vi na necessidade de procurar uma outra fonte de renda, uma outra coisa para eu fazer. E que veio a oportunidade, eu enviei o currículo para a primeira empresa de telecomunicações na época. E que eu comecei a trabalhar lá mesmo sem experiência nenhuma. Eu aprendi tudo lá, na verdade, em 2020. No dia 29 de fevereiro, o Gertnessy passou por um grande susto durante o trabalho como técnico de internet. Você se considera que nasceu novamente? Nasci novamente e estou aqui para contar a minha história. Então agora a gente vai contar essa história, veja só. O Gertnessy estava fazendo uma instalação no Jardim Santa Emília quando tomou um choque. A empresa que eu trabalho, a gente recebe cursos, recebe palestras. Todos nós sabemos do risco que nós corremos, mas infelizmente fatalidades acontecem em qualquer área, né? Seja onde for, eu estava fazendo um serviço. Foi que no momento eu encostei numa cordoalha. Para quem não sabe, assim, cordoalha é um cabo metálico que a gente usa para pendurar estruturas de internet. Seja caixas de emenda, seja alguns cabos. Eu encostei a mão nessa cordoalha e na hora eu me vi vulnerável. Já comecei a sentir a descarga e comecei a gritar automaticamente. É involuntário. Minha mão fechou e eu me vi grudado. E no que eu me vi grudado, naturalmente o corpo da gente em defesa, você tenta se projetar para trás para escapar. E eu fiquei ali por cerca de 10, 15 segundos tentando escapar. E no momento que, acho que por impulso, não sei, é que é muito estranho. Passa muita coisa na sua cabeça que eu pensei em me jogar para cima. Porque até então eu estava fazendo força para trás. Eu pensei em me jogar para cima, recebendo a descarga. No que eu joguei para cima, que eu escapei com tudo e caí para trás. Ele ficou pendurado pelo cabo de segurança até a chegada do socorro. O resultado foi o braço quebrado na altura do ombro. De acordo com o médico, ele fala que o choque auxilia na fratura. E eu acho que com a força que eu tive que imprimir para trás também, com a força que eu tive que imprimir, ele deve ter ajudado no deslocamento do ombro. E quando eu caí para trás, eu me vi sem poder fazer nada. Eu ainda tentei voltar para a escada, mas como eu estava com o ombro fraturado e deslocado, eu não conseguia mexer. Agora o Gertney vai passar por uma cirurgia. Durante uns três meses, nada de música. Depois da cirurgia, tem a fisioterapia. E para poder voltar às atividades, eu tenho que estar 100%. Para ter certeza de que eu vou estar em boas condições. Tanto de exercer meu papel na música, tocando o meu instrumento, que não é leve, é acordeão. Eu exijo muito do meu ombro, do meu braço. Quanto para voltar às minhas atividades como técnico de internet também. Gertney agora vai descansar. A sanfona também. Mas logo, logo ele retorna para fazer o que mais gosta. E com muita energia. E com muita energia.